Então eu vim trazer aqui a Clei, é pra conhecer o ponto de quarteira, esse ponto de sol. Eu vou lançar esse vídeo aqui pra vocês. E é isso, tá aqui o Cristal Russo também que tá sempre conosco. O Di ficou lá, o Di subiu lá atrás desse onde tá. E vamos aqui nesse botão, né, que chama aqui nesta pedrelha aqui na frente. Pra sentir essa brisa no Augusto e apresentar esse espaço pra Clei, né. Aquele pôr de sol maravilhoso aqui na cidade de quarteira. Vai ficar um pouco barulho, mas é o devido ao vento, esse é o som, digamos que é o som, é o fenômeno natural. E é isso. E o vento vai tá assim... Então quando a Clei quiser vir correr, caminhar, né. Pode tá aqui de manhã fazendo a corrida dela, ou o que quiser. E aqui tudo, a maioria são hotéis ou morada? Só setada. Então agora é setembro de 2022, já não há aquele clima pra praia, né. Quem está na praia aqui talvez seja um escocês, um turista, que ainda talvez ali com 19, 18 graus, à tarde ou 21, ele tá na praia. Mas a gente, meu português e o brasileiro, não, não evita isso. Mas ainda dá praia pra eles e elas, eles não livram, né. Às vezes é que eles ainda estão na praia pra... A deleitar, a passear. Pra gente já estranha. Tá lá o dia. Tá gravadinho? Tá gravadinho pro caralho dele? Ah, não. Tá aí a Clei aí. E assim... Vou finalizar esse vídeo, deixa seu like e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau!